A CIDADE NO BRASIL 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 Minha alma espera uma noite Apareceste afinal Tu viu na vez de ser e de amar Moda Fica em ouvir só mais uma noite Quero viver contra ti Moda, meu amor Vem cá comigo Com respeito A noite é nossa Meu amor não pertence a ti Oh, oh, oh Girl, quero pra você Quero ver o lugar Quero ver o lugar Quero ver o lugar Quero ver Quero ver o lugar Quero ver o lugar Obrigado por assistir.